Nós somos a RBA TV, canal 3, Monte Alegre, emissora da Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Do nosso programa Padrulha RBA Monte Alegre, é o programa diário que te leva todas as informações aqui do município. É, meu amigo, aqui não passa nada pelos olhos da bande da RBA TV, não. Muita coisa boa aqui no nosso programa, hoje é terça-feira, 20, mês de março já está indo embora, né? Já estamos no dia 20 de março de 2018. Lembrando você, nosso telespectador, que o nosso programa agora, além de todos os dias de segunda a sexta, Nesse horário, a partir de 1h30 da tarde, você pode acompanhar também aos sábados, meio-dia, todo sábado, aqui na RBA TV, logo após o programa Chaluca na TV, você acompanha também o Patrulha RBA, edição especial de sábado. Aí nós colocamos as matérias de relevância da semana e as matérias atual de sábado. A gente coloca também o que acontece na tarde de sexta-feira, noite de sexta-feira, manhã de sábado. A gente coloca para você, claro, porque aqui não pode passar nada, afinal de contas, nós trabalhamos para você, que está aí do outro lado da televisão, nos assistindo. E você, claro, só nos assiste porque quer ficar bem informado. Ou será que eles assistem, Eduardo, para olhar minha cara feia aqui? Claro que não, eles assistem para ficar bem informado, para saber das notícias, né? E é por isso que nós trabalhamos incansavelmente todos os dias para levar todas as informações para você, nosso telespectador. E é por isso que cada dia que passa, esse programa cresce mais, a emissora RBA TV cresce mais aqui em Monte Alegre, pela credibilidade, pelas notícias, informações concretas que nós passamos aqui da maneira em que ela acontece. Tem muita gente que contesta, né? Que não gosta, mas enfim, nem Jesus Cristo agradou a todos. Por que que nós iríamos agradar? Negativo? Nós estamos aqui sujeitos a críticas e elogios, independentemente aí do que acontece, tá bom? Mas enfim, vamos a elas, as notícias, afinal de contas, são elas que fazem você estar aí do outro lado, acompanhando o nosso programa. E aqui no nosso telão, a gente chama todas as informações para vocês, nossos telespectadores. Aqui se tem notícia de qualidade. Então vem pra cá, vem pra cá, vem. Que eu vou falar pra vocês aqui a respeito dessas informações. Delegado de Polícia Civil, hoje vai falar sobre o que ele já apurou nos procedimentos, nas testemunhas, nas altivas das testemunhas, né? Que estão indo à delegacia para prestar depoimento sobre o acidente que vitimou o sargento PM Misael Pereira dos Santos. Daqui a pouquinho o delegado vai falar, vai falar também qual a culpabilidade do condutor do carro, do caminhão F-4000, que vinha conduzindo, que atropelou o sargento Misael. Daí causou a morte, o acidente fatal, né? Vitimando aqui o sargento Misael. Daqui a pouquinho, então, o delegado de Polícia Civil vai falar sobre esse assunto aqui na RBA TV, no programa Patrulha RBA. Mas, trazendo ainda informações da área policial, olha esta senhora, juntamente com o filho, ela procurou a delegacia de Polícia Civil, sabe pra quê? Pra denunciar, há três meses atrás, o filho dela, em uma confusão, ele sofreu uma lesão corporal, uma teça dada no braço, no braço direito. E ele ficou com uma deficiência no braço, ele não mexe o braço, não mexe as mãos, em decorrência desse golpe. E o rapaz que efetuou o corte, ele foi preso, sete dias depois foi liberado. Esse aqui é o rapaz que foi a vítima. Olha como é que está o braço, né? Daqui a pouquinho vai passar aqui, está aqui o braço novamente. E ele foi liberado sete dias depois, com a promessa, segundo os familiares, que ele iria arcar, ajudar a pagar o tratamento aqui do cidadão. Porém, isso não aconteceu. E três meses depois, o caso volta à tona novamente na delegacia de Polícia Civil. Daqui a pouquinho, vítima e a mãe da vítima vão falar aqui na nossa reportagem. Gente, mais uma vez, não tem jeito. Olha só aqui. A gente já vem falando há muito tempo, vem batendo nessa tecla. Não só nós aqui, mas outros meios de comunicação também. Vem falando a respeito disso aqui. A população vem cobrando. E olha só. Cavalos, novamente, soltos, causando risco de acidente no trânsito. Aí eu lhe pergunto, quem são os donos desses animais aqui, que não procuro tirá-los das vias públicas, né? Vai que acontece mais um acidente com vítima fatal. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa informação para você. Onde estavam esses cavalos? E mais, ontem lá na Câmara de Vereadores, é aqui, João Carlos, ontem lá na Câmara de Vereadores aconteceu uma reunião envolvendo aí polícia militar, comando do 18º Batalhão, vereadores, sindicato dos produtores rurais, que é o CIPRUMA, a agência de defesa agropecuária, que é a DEPARAR, e a população, que se fez presente lá também, né? A assessoria jurídica do município, a assessoria jurídica da Câmara de Vereadores, vice-prefeito do município, Matheus Almeida, esteve presente também, para discutir sobre justamente essa situação aqui. Por isso que eu deixei, nós deixamos aqui as matérias lado a lado, para discutir sobre isso. Até quando vai acontecer isso aqui em Monte Alegre? Até quando as pessoas vão estar perdendo a vida e sendo mutiladas em acidentes em decorrência de animais na pista? Então foi esse o tema da reunião. Nós estivemos por lá para mostrar tudo para você hoje aqui dentro do programa Patrulha RBA, e você vai saber quais foram as deliberações que foram tomadas nessa reunião. O que vai acontecer a partir de então com esses proprietários de animais que deixam seus animais soltos aí em via urbana e também nas PAs que correspondem, que ligam aqui o município de Monte Alegre. Daqui a pouquinho você vai saber o detalhe completo dessa informação. Todas as pessoas envolvidas, nós entrevistamos, a nossa repórter Línia Costa fez um excelente trabalho, entrevistou todas as pessoas, os órgãos envolvidos, para trazer uma resposta para a sociedade Monte Alegre. O povo cobre e a gente vai para cima. Uma boa tarde para você. Hoje, terça-feira, 20 de março de 2018. Já estamos no ar com o programa Patrulha RBA. Muito prazer, João Carlos por aqui, levando para você o programa Patrulha RBA Monte Alegre até as 14h30. Daqui a pouquinho nós teremos a presença aqui do meu amigo Romulo Capoeira, que vai estar falando de mais um Rei do Ring, que vai acontecer aqui no município de Monte Alegre agora no mês de abril, e o próximo mês vai acontecer a segunda edição do Rei do Ring. O primeiro foi um sucesso, o segundo vai ser melhor ainda. Está aqui comigo o meu amigo Romulo Capoeira, que é o organizador desse evento. O Leonardo Azevedo, que é lutador, inclusive venceu a luta no Rei do Ring passado. E também o Raizo, é? Raizo, é? Raizo Titurait. Raizo Titurait, que também vai lutar aí no Rei do Ring. Daqui a pouquinho você vai ver essas peras aqui ao vivo no programa Patrulha RBA. Está aqui o Rei do Ring, né? Tem mais uma vez aqui a luta principal entre Vitor Santos e também o Edson Silva, valendo o cinturão, que o Edson ganhou no Rei do Ring passado. O Romulo vai estar, inclusive, apresentando o cinturão aqui para vocês daqui a pouquinho no programa Patrulha RBA Monte Alegre. Não sai daí porque tem muita coisa boa, tem muita coisa legal por aqui hoje ainda para você acompanhar aqui no nosso programa, tá bom? Falando de coisa boa, vamos falar de alimentação. Alimentação do corpo, claro, né? Meu amigo Eduardo, quando eu falo de alimentação, ele olha para mim com o olho murcho. De que é, Eduardo? Eu estou com fome. Meu amigo, vá almoçar então, rapaz. Aqui a gente só almoça quando termina o programa. Mas coloca aqui para mim, Eduardo. Vamos ficar nós dois agora com água na boca, com essa fome que nós estamos aqui, né? Vamos então falar do Restaurante e Peixaria JKL. Ele vai ter errado aqui. Vê como ele vai errar. Restaurante e Peixaria JKL é a família JKL atendendo a sua família, tá bom? Meus amigos, olha, um local, um ambiente bem bacana, com ventilação aí da natureza, bem legal para você, a ventilação natural, né? E aquele atendimento que só o Restaurante e Peixaria JKL tem para você com aquele cardápio. E, meus amigos, é de dar água na boca. Então, o que você está esperando, o lugar certo para você fazer a sua refeição com qualidade e higiene é na Álvaro Pantoja, bem ali atrás do Muro do Norte Clube, onde você vai encontrar a refeição de qualidade. Estou falando do Restaurante e Peixaria JKL a preço popular para você. Não confunda, é o amarelinho da sua degustação saudável, né? Coisa boa. Vou falar de alimentação nesse horário que estamos todos com fome, né? Ô coisa, ô covardia, viu? Ah, meu Deus do céu! Um abraço a todos aí no Restaurante e Peixaria JKL, acompanhando e curtindo o programa Patrulha RBA Monte Alegre. Vem aqui comigo agora, vem aqui comigo agora para você saber da primeira informação do nosso programa. O delegado de Polícia Civil fala sobre as investigações que envolvem o acidente do policial militar do sargento Misael Pereira dos Santos. Fato ocorrido no início da noite do último sábado na PA-255, envolvendo esse caminhão, um cavalo e também a motocicleta conduzida por Misael Pereira dos Santos. Acompanhe na tela. Quem conduzia a F4000 que acabou atropelando o sargento Misael da Polícia Militar era o José Ribamar, morador do bairro do Curaxi. Ele está sendo também autuado aqui na Delegacia de Polícia Civil do município de Monte Alegre. Inclusive, o carro, o caminhão que acabou atropelando e tirando a vida do sargento da Polícia Militar está apreendido aqui na delegacia. Ele foi apreendido ainda na noite do acidente. Eu vou conversar com o delegado de Polícia Civil, o doutor Almir Alves, que vai falar, delegado, sobre esses procedimentos que estão sendo tomados a respeito do motorista. O que envolve esse motorista? Vocês já ouviram ele? O que ele tem a dizer a respeito desse acidente? Por que ele não parou para prestar socorro? Se ele viu a vítima jogar do solo ou não? Exatamente. Nós já ouvimos algumas testemunhas. Temos outras para ouvir. Tem várias diligências em andamento no sentido de esclarecer esse fato. O motorista causador do acidente já foi ouvido aqui. Ele disse que percebeu a mulher assinando, mas não deu tempo de parar, considerando que era uma curva que ele já viu muito em cima. Mas nós estamos verificando com outros testemunhas para detalhar todo o fato que aconteceu. A princípio, a gente já pode dizer que ele não prestou socorro. Isso dito pelo próprio acusado no depoimento, que ele não prestou socorro. E era para ter prestado socorro. Prestar socorro não significa necessariamente você colocar a vista na vítima, nas costas e levar para o hospital. Mas é você ajudar naquele momento que aconteceu o acidente, a você sinalizar o local do acidente, chamar outras pessoas para ver o que aconteceu. E isso o motorista não fez. A partir do momento, parou logo na frente e algumas pessoas, não, vai embora, vai embora. E ele foi embora, realmente, deixando essa questão da omissão do socorro, que a gente está fazendo nesse levantamento. Mas todo o procedimento será finalizado o quanto antes e será remetido à justiça. Falou sobre a velocidade, com a velocidade que ele vinha no momento em que aconteceu o acidente? Ele disse que vinha em baixa velocidade. No entanto, alguns testemunhos disseram que ele vinha realmente, não vinha com muita velocidade, porém ele não fez qualquer esforço para desviar a vítima que estava no meio, passando exatamente direto. Por pouco, não chegou a atropelar a senhora que assinava no momento. Isso a gente está verificando e isso já foi testemunha que passaram para a gente. E nós vamos ouvir outras testemunhas para saber o que realmente aconteceu. Delegado, várias pessoas já foram ouvidas, inclusive agora há pouco a esposa do Misael, do sargento da Polícia Militar, que estava com ele no momento do acidente. O que ela relata com relação ao condutor do veículo? Vinha outras pessoas com ele, ele diz inclusive que quando ele parou o carro para prestar socorro, tinha outras pessoas em motocicletas e ele teria saído inclusive porque ficou com medo de ser linchado. A esposa fala alguma coisa sobre isso, outras pessoas que chegaram no momento lá? Ela narra que o primeiro impacto foi realmente no animal, ela caiu e o Misael também caiu, a moto ficou ao chão. Ela levantou meio que atordoada, sem um pouco de noção de espaço e ao perceber a luz de um veículo, motocicleta, já começou a assinar, o motocicleta parou e logo em seguida vinha o caminhão F4000 que não parou, apesar dela assinar, ele não parou e passou direto. Isso foi o que ela falou para a gente. Ela não sabe que ele parou, o caminhão parou cerca de 40 metros após o acidente, parou e não voltou para dar apoio ou para saber o que aconteceu e logo em seguida foi embora. Ela disse apenas que percebeu que algumas pessoas vinham na carroceria do veículo e que não sabe por que ele não prestou socorro. Delegado, ele vai ser enquadrado por qual crime, o motorista do caminhão? A princípio, o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que fala que o acidente de veículo com causa morte e não prestou socorro. Teria que ser procurado também o proprietário do cavalo, já que tudo começou pelo cavalo, porque se o cavalo não atravessa a pista, o sargento não teria colidido com o cavalo, não teria caído para o meio da via. Então, tem que também responsabilizar o proprietário desse animal. Ah, mas fica difícil de encontrar. Se procurar, acha. Se procurar, acha. Mas a irresponsabilidade é muito grande de se deixar esses animais soltos na pista. É praticamente impossível um proprietário, um criador, não perceber que tem animal dele perdido, que está fora da sua fazenda e que está oferecendo risco a vidas, como aconteceu nesse acidente que vitimou o sargento Misael da Polícia Militar. As investigações continuam. Claro que a Polícia Civil vai fazer de tudo para elucidar, para esclarecer todo esse fato. Mas é importante que a população possa cobrar ainda mais das nossas autoridades. Quando eu falo autoridade, tem muita gente que cobra somente dos vereadores e somente da administração aqui do município. Na verdade, se é uma rodovia estadual, é de inteira e total competência do governo do Estado do Pará. Ou seja, quem seria o órgão responsável para fiscalizar toda essa situação aqui na PA seria o DETRAN, que é o Departamento de Trânsito, que corresponde aqui ao DETRAN Pará, que corresponde ao Estado do Pará. Eles que teriam que fiscalizar e também à Secretaria Estadual de Transporte, que é responsável pela PA. Eles que deveriam fazer essa fiscalização e conter esses animais para não irem para a via pública. Mas, infelizmente, a gente sabe que o DETRAN Pará só vem aqui em Monte Alegre quando estão precisando de grana, que é para multar os condutores de veículo e outra coisa. Quando eles vêm aqui para o município, eles vêm somente aqui para as vias urbanas. Eles não fazem fiscalização onde era para ser feito, que é na rodovia PA255 e na 423, que é de competência do Estado. Eles não fazem fiscalização lá. Ou seja, eles deixam do jeito que está. Mas, aqui na via urbana, eles fazem. Quando chega final de ano que querem dinheiro, querem arrecadar, aí eles vêm para cá para multar o povo que já sofre, que não tem infraestrutura de qualidade. O agricultor que vem lá do interior, coitado, na sua motocicleta, ele vem para cá. Está errado? Está. Mas também tem que ser feito um trabalho de conscientização. Me diga aí você, o que o governo do Estado oferece para aquele agricultor que tem o seu veículo que não está legalizado, que não paga os impostos lá no interior? O que ele oferece de qualidade para esse agricultor? Então, se não oferece, não pode cobrar. Essa é a grande lógica da coisa. Mas aí foi realizada a reunião ontem, daqui a pouquinho você vai saber o resultado dessa reunião. Mas tem muita gente leiga que acaba simplesmente cobrando. Ah, os vereadores não fazem nada, o vereador isso, o vereador aquilo. O vereador não pode fazer. O vereador, a única coisa que ele pode fazer é cobrar. Como nós aqui também só podemos cobrar. Eu não tenho autonomia para chegar numa rua e tapar um buraco, a não ser que eu gaste dinheiro que eu não tenho. E o vereador da mesma forma. Tem que cobrar, junto da população, claro. E as PAs são rodovias estaduais de inteira e total competência do governo do Estado. Mas a Prefeitura tem que fazer sua parte também, porque tem animais circulando em via pública, via urbana. E isso é assunto para daqui a pouquinho que nós vamos falar. São 14 horas em ponto. 14 e 1 vai pular agora. Eu vou chamar aqui o meu amigo Rômulo Capoeira. Está chegando mais uma edição do Rei do Ring. Rômulo, muito prazer ter você de volta aqui. Satisfação imensa. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Patrulha RBA. Já é de casa, já sabe como proceder. Uma boa tarde para você, cara. E essa edição agora do Rei do Ring, como é que vem? Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a você que está em casa. Como todos sabem, a primeira edição foi um sucesso. Graças a Deus e graças ao povo multi-alegrense que acreditou no nosso trabalho. Estamos aqui de volta para apresentar uma segunda edição, dia 7 de abril, às 20h30, na quadra do Curaxi. Está pertinho. Muita gente ansiosa para que chegue. Está próximo já. Isso, oito combates, eletrizantes. Agora o público pediu uma luta feminina, nós estamos trazendo. O desafio entre Santarém e Prainha. E tem tudo para bombar o evento. Novidade, então, que vem por aí, né? Rômulo, você trouxe hoje aqui, além do cinturão, que vai ser apresentado aqui para os telespectadores do Patrulha RBA, você trouxe também dois lutadores aqui do município de Monte Alegre. Vamos falar primeiro do cinturão. Esse vai ser o cinturão que vai ser entregue, vai ser disputado por quem? Por quem que vai ser disputado? Serão três disputas de cinturões. A primeira disputa de cinturão será Iago Caveirinha, de Belém, contra Williams Lima, de Santarém. Esse é um lutado. 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 Dois estilos diferentes. Um é strike, o outro é jiu-jitsu. E na segunda disputa de cinturão da noite, Leonardo Azevedo, que muita gente já conhece, que lutou no próximo evento. A companhia luta dele lá. Com o Raizu Titorait, o desafiante. E na luta principal da noite, Vitor Santos está desafiando o Edson Silva de novo. É a revanche daquele primeiro, né? A revanche daquele nocaut surpreendente. Então, eu trouxe aqui esses dois aqui para... Vamos apresentá-los, então. Deixa eu pegar aqui o outro microfone, Eduardo. Vamos apresentá-lo aqui. Esse que vai entrar primeiro é o Leonardo. Pode chegar mais para cá, que dá. Pode vir para cá e fica. Eu não vou deixar os dois juntos aí, porque eu tenho medo de começar logo aqui o negócio. Fica aqui no meio. É, bora ficar no meio. Bora dividir. Então, esse aqui é o Leonardo. Aquele lá é o Raizu Titorait. Todos os dois são daqui do município de Monte Alegre. E vão estar disputando, Romulo, esse cinturão aí. Um desses cinturões que vai estar a disputa lá no Rei do Ring. Eu vou começar aqui com o Leonardo. Leonardo, todo mundo acompanhou a sua luta no primeiro evento, no primeiro Rei do Ring. Que você saiu, consagrou o grande campeão da sua luta. E eu queria saber de você agora como é que está a sua preparação para essa nova luta, já que agora vale o cinturão e você foi desafiado. Como é que você está para essa nova etapa, essa nova luta? Agora, os treinos estão sendo bem intensivos. Estão preparando bem para essa disputa de cinturão, para defender agora o cinturão. Agora o negócio fica mais sério, né? Agora a dedicação é dobrada e é isso aí. Onde é que estão sendo feitos os treinamentos? Estou treinando com o Aleixo. Pessoal Aleixo, que é ok. E o Romulo também está me dando uma ajuda aí. Enfim, para falar e não domina muito bem o microfone, ele é igual eu. Para lutar eu não valho nada, mas para o microfone já presta um pouquinho. E aqui já para ele o negócio mesmo é na hora do ringue lá, né, Leonardo? Estão muito poucas palavras. Tá certo. Então vamos passar ali para o Raizo Titorait, que é o desafiante, né? Que desafiou aqui o Leonardo Azevedo. E aí, Raizo, como é que está a sua preparação? Como é que você vem? O que é que você tem a falar para o nosso público aí? O que pode esperar dessa luta, disputa de cinturão entre você e o Leonardo aqui? Cara, eu só posso falar, né, que estou esperando... Vai ser show! Para ir para a luta, né? Também sou igual a ele, não sou muito bom de falar, sou meio tímido. Tímido com as palavras, mas na hora que sobe no ringue o bicho pega. É, na hora que for lá no ringue eu vou buscar o cinturão para o irmão. Tá certo. E essa preparação? Onde é que você está fazendo essa preparação? Quem é que está lhe ajudando para que você possa, no dia 7, subir aí no rei do ringue e levar para casa esse cinturão? Eu me preparo com o Leandro Teixeira, né? Lá no Rupert. Treino lá no quartel. Lá faz parte, então, do... Treino ali no projeto Guerreiro Vigoro Patruma, né? Isso, do Jiu-Jitsu. Então, são lutas diferentes, né, que vão acontecer. Ele tem uma especialidade, ele tem outra, então... O negócio vai ser bonito, né, Romulo? Vai, vai sim, vai sim. Inclusive, o Léo estava dizendo ali fora para mim que ele aposentou um lutador na primeira edição do Rio do Ringue. Foi o pai, né? O Cleto, o pai. Não, foi o Cirurgia.5. Ah, o Cirurgia foi o que foi para o nariz, né? Ele falou que não queria nunca mais porque vai muito, né? Todo mundo se lembra. Isso, inclusive o Léo estava falando... Foi a luta do Leonardo, verdade. O Léo estava falando que ia fazer a mesma coisa que o Titor Assi, né? Vamos ver se vai acontecer mesmo, né? Vai acontecer mesmo isso aí, Léo? Ele fica com o microfone, vai acontecer mesmo, né? Estou preparado para isso. Está preparado para que aconteça? Vai aposentar ele já na primeira, Léo? Na primeira. Vai ser quantos... Vai o quê? Quantos rounds vai acontecer? Cinco rounds, mas... Mas você pretende que passe até quando? Vai chegar nos cinco ou vai detonar antes? Vou tentar finalizar no primeiro. E você, Titor Assi? O cara, vou esperar ele, né? Bora ver o que vai acontecer e vou tomar esse cinturão dele e quem sabe nele que pode se aposentar hoje. Agora o negócio ficou bonito, meu irmão. Isso não vai acontecer não. Vamos parar por aqui porque senão o negócio vai... Rapaz, eu... a primeira porrada eu corro. Mas, Romulo, mais uma vez agradecer por você ter vindo aqui e trazer essas informações ao nosso público, ao nosso telespectador. Informação boa desse esporte que mais cresce em todo o mundo, que é o UFC, o MMA. E a gente vê muitas oportunidades serem dadas às jovens que têm esse potencial. Muitas das vezes está escondido esse potencial dentro dele. E esses eventos acabam mostrando esses jovens, não só para a população aqui de Monte Alegre, mas acaba também, através de redes sociais, através da mídia, acaba saindo aqui do município, tendo um conhecimento diferente aqui do município. Como, inclusive, aconteceu com você também, que é um atleta profissional. E esses jovens, eles precisam também ingressar nessa carreira até para que tenha um futuro, uma coisa melhor na vida, né, Daniel? Isso, isso. Inclusive, é uma oportunidade de vida para quem quer mudar de vida, que a gente tira muitos jovens dessas situações que a gente encontra hoje no nosso estado. Situações de risco, né? Isso. Vulneráveis, na verdade. Vulneráveis, né? Isso. Quero agradecer também imensamente a RBA, que sempre dá esse suporte para a gente. Na primeira edição e na segunda edição não podiam ser diferente. Convidar a você, dia 7 de abril, a comparecer às 20h30 na quadra do Curaxi. É só um detalhe, os ingressos são limitados. Já estão disponíveis? Já estão disponíveis. Quanto ou sete? Sete. Sete, sete. Os ingressos são limitados devido ao espaço, que é pequeno, a quadra do Curaxi é pequena. Como é que faz para quem quiser já adquirir um ingresso? Os pontos de venda na Academia Check na Fitness ou na Academia de Karatê do Sensei Aleixo Andrade. São os pontos que estão... Isso. A programação nossa vai ser dia 6, 8 horas da manhã na Academia Check na Fitness, apesar de oficial. E às 7 horas da noite, na Praça da Matriz, encarada para o público, como foi da primeira vez. E no sábado, o espetáculo de luta para vocês. Muito bem, Romulo. Mais uma vez, agradecer a sua presença aqui. Agradecer ao Léo. Agradecer ali ao Raiz de Tito Wright. Essa luta vai prometer. E você vai voltar aqui, mais próximo do evento, já para trazer mais lutadores que vão estar participando também. Isso. Vou trazer alguns lutadores para estar apresentando para o público. Tá bom? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Beleza, meu amigo. Obrigado. Felicidades aí no seu evento. Meu amigo, o Leonardo aqui também, o Tito Wright. Boa sorte para vocês aí. Cuidado na saída para vocês não se toparem por aí. Tá bom? Lembre-se que vocês ainda estão aqui na emissora. Qualquer coisa, eu já faço a reportagem por aqui mesmo. Brincadeira. Os caras são grandes profissionais, grandes atletas que vêm crescendo aí no MMA. Vamos seguindo então com o nosso programa Patrulha RBA Monte Alegre. Ainda está aqui o Rei do Ring. E você que quiser comprar os seus ingressos, procurei os postos de venda autorizados para você comprar o seu ingresso. Beleza? Vamos seguindo. Coloca para mim, Eduardo. Tem como colocar a hora certa para mim aí na tela? Porque o povo quer saber da hora. São 14 horas e 9 minutos. Trazendo mais uma notícia aqui no programa Patrulha RBA Monte Alegre. É do cavalo agora, Eduardo? Vamos colocar do cavalo. Vamos lá. Cavalos soltos. Mais uma vez em via pública. Aí a pergunta. Até quando isso vai ficar desse jeito? Até quando isso vai ficar assim? Até quando esses animais vão oferecer risco a quem transita em seus veículos pelas ruas da cidade? E até quando a certeza da impunidade vai ficar por parte dos proprietários desses animais? É assunto para agora no programa Patrulha RBA Monte Alegre. Põe na tela. Parece não ter solução. Mesmo diante de várias denúncias e vários acidentes que vêm acontecendo aqui no município de Monte Alegre, acidentes estes com vítimas fatais, inclusive agora no último final de semana, um policial militar, um sargento da Polícia Militar, o sargento Misael, foi vítima fatal de um acidente na PA-255 envolvendo animais soltos na pista. Mas isso não acontece somente na PA-255. Também na área urbana, acredite se quiser. Nós estamos aqui na área central do município de Monte Alegre, na Cidade Alta. E veja a quantidade de animais de cavalos que estão soltos aqui. Estão, nesse momento, pastando aqui a margem da rua. Porém, a movimentação nesse momento é muito grande aqui na Álvaro Pantoja. A movimentação nesse horário comercial é muito grande. E o risco de acontecer um acidente é maior ainda, porque esses animais, eles podem a qualquer momento sair daqui desse local. Olha aí, você pode observar. Eles podem sair e ir simplesmente para o meio da via pública, causando assim um acidente. O que é pior, a gente olha pelos lados, não tem ninguém para fiscalizar isso aqui. Ontem houve uma reunião na Câmara de Vereadores para discutir sobre esse problema. E a partir do momento em que o decreto for aprovado, o decreto que foi criado ontem, virar projeto de lei, vão ser prendidos todos esses animais que ficam soltos em via pública. Aqui você observa, olha, quatro. Quatro animais simplesmente pastando aqui. São cavalos que estão soltos. A movimentação no trânsito é muito grande. E ninguém para fiscalizar. E a pergunta que não quer calar. Cadê o dono desses animais? Quem são? Por onde andam? Já que ninguém consegue identificá-los. E as autoridades certamente têm que tomar uma providência com relação a esse problema, porque mais vidas poderão ser ceifadas em decorrência desses acidentes envolvendo animais soltos na pista. E mesmo diante dos vários acidentes que já aconteceram, de várias pessoas que já perderam a vida, ninguém toma nenhuma providência até então para que esses cavalos sejam retirados de circulação. É uma pena, né, gente? A falta de responsabilidade de muitas pessoas. É falta de responsabilidade mesmo. Porque é inadmissível. Esses animais estão perambulando pelas ruas desde sábado. Será que o criador não sente falta desses animais? Então não está servindo de nada para ele. Por que não tira esses animais daqui e leva para um lugar adequado, onde ele não ofereça risco para a população? É triste. É triste saber que outras vidas ainda serão perdidas, serão ceifadas, em decorrência de acidentes pela falta de irresponsabilidade. E as pessoas morrem e nada acontece com aquele que seria ocupado direto por esses acidentes, que seria o dono desses animais aqui. Mas por que não acontece nada com essas pessoas? Ah, ninguém descobriu quem é? É fácil. Todo animal tem uma identificação, tem um registro. Por que não se procura saber quem são? Começa a punir, começa a punir, começa a punir, porque brasileiro é assim, só se ajeita quando começa a doer no bolso. Enquanto não mexer com o financeiro do brasileiro, ele vive na ilegalidade. Infelizmente é assim, não adianta dizer que não, porque é brasileiro, infelizmente, é assim. Mas daqui a pouco nós temos mais uma matéria a respeito desse assunto, que foi a reunião lá na Câmara de Vereadores. Daqui a pouquinho você vai saber tudinho aqui no nosso programa, o que aconteceu por lá. São 14 horas e 13 minutos. Intervalo comercial. Na volta a gente vai trazer o assunto de um rapaz, que pegou-lhe, rapaz, levou uma teça dada no braço. O braço dele ficou, olha, paralisado. Totalmente paralisado. Isso foi há três meses atrás, ainda não houve solução no caso. E ele agora procurou a delegacia novamente. Por quê? Porque o rapaz que fez isso aí com ele prometeu que ia custear, ajudar o tratamento. E até agora, três meses depois, segundo ele, não recebeu nenhum centavo. E a confusão ainda continua entre eles. Esperamos aí que seja resolvido detalhes daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, aqui no programa Patrulha RBA Monte Alegre. Não sai daí, que é rapidinho. Volta um já já. Consignado Bradesco. Aposentados e pensionistas do INSS, agora você tem motivos para sorrir e viver bem. O Bradesco lançou a linha de empréstimos consignados com até 72 meses para pagar com parcelas mínimas. Visite a nossa agência na Rua José Malcher, Cidade Alta. Fale com um dos nossos gerentes e saia com dinheiro no bolso. O Bradesco valoriza você. Consultório Odontológico Sorria Mais Saúde. Realize o melhor tratamento com qualidade e segurança. Tratamento estético, aparelhos, próteses em geral, clareamento a laser, restauração, tratamento de canal, cirurgia e implantes. Atendendo você todos os dias, Clínica Geral Doutora Cleidiane Gomes, Ortodontista Doutor Valcinei Rosa. Consultas pelos fones 99129-6726 e 99154-2621. Sorria Mais Saúde Consultório Odontológico, na Rua Doutor Lauro Sodré, número 21, em frente ao Hospital Municipal. Salão Estilos Design, um novo conceito de beleza. Profissionais capacitados para proporcionar um ótimo resultado nos cuidados de sua aparência. O Salão Estilos Design oferece o que você procura. Coloração, alisamento, penteados, limpeza facial, sobrancelhas, manicure, pedicure e cortes unissex. Pela arte, amor e beleza, a equipe do Salão Estilos Design promove uma experiência inesquecível a você. E levando a sua autoestima. Telefone 99175-2150, na Rua Doutor José Moucher, Cidade Alta, próximo à Praça da Matriz. O Escritório de Contabilidade Pirâmide, manutenção de trabalhos contábeis para empresa de qualquer porte, conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Oferece também consultoria às áreas contábeis e fiscal, para que você esteja por dentro de tudo quando iniciar o seu próprio negócio. Pirâmide Contabilidade, Avenida Presidente John Kennedy, 387, Cidade Alta, telefone 3533-1533, Monte Alegre, Pará. Muito bem, estamos de volta, eu falei para você que era rapidinho e é rápido mesmo. Estamos de volta aqui com o programa Patrulha RBA Monte Alegre. Voltando aqui, chamando aqui no nosso telão, eu quero falar para você de inauguração. Inaugurou a mais nova loja do grupo Micael Modas. É a loja Micael Modas do 15, né? Isso mesmo, Micael Modas, a loja do 15, que inaugurou na última sexta-feira, já é um grande sucesso aqui no município de Monte Alegre. É essa aqui, olha, Micael Modas do 15, inaugurou com 5 excelentes preços para você. Tem 15, 25, 35, 45 e 55. Essa é a loja do 15, que inaugurou a nova loja Micael Modas aqui em Monte Alegre. Tem confecções infantil, confecções adulto, masculino, feminino, variedade de confecções que você só vai encontrar aí na Micael Modas, que faz o seu estilo. É isso mesmo, faz o seu estilo aí na Micael Modas, a nova loja do 15, que inaugurou aqui em Monte Alegre. Um verdadeiro show de preços baixos e qualidade e também o atendimento que só os atendentes aí da Micael Modas sabem fazer. Você encontra o melhor para você e sua família em confecções adulto, infantil, calçados, cama, mesa, banho e também, olha, biquínis e peças íntimas. Tudo isso você vai encontrar na nova loja do 15, que inaugurou aqui em município de Monte Alegre, com 5 preços, 15, 25, 35 e 55. Não é promoção, gente, de inauguração não, é preço mesmo. 15, 25, 35, 45 e 55. É preço de verdade na loja Micael Modas, no coração do Bosque. São três lojas para melhor atender você. Tem a Micael Modas ali no Bosque, bem próximo da feira. A Micael Modas na Cidade Baixa, na Presidente Vargas, em frente à hidroviária. E a nova loja Micael Modas, entre a José Malcher e a Laura Sodré, bem ali próximo ao Fórum da Comarca de Monte Alegre. Visite as lojas do grupo Micael Modas. Um abraço a todos aí da Micael Modas acompanhando o programa. Agora sim, vamos para mais uma informação. Vou pedir a sua participação também pelo telefone 991 60 30 34. É importante a sua participação, é importante você falar conosco, é importante você denunciar aqui no programa Patrulha RBA. Um abraço a todos do Facebook que estão nos acompanhando também. Uma ótima tarde para você no Facebook ligado conosco aqui no programa Patrulha RBA Monte Alegre. Seguindo com o nosso programa, vamos trazer mais informações, trazer agora o caso de um rapaz que sofreu uma lesão corporal grave há três meses atrás. Ele foi desferido contra ele um golpe de teçado no braço e ele ficou, passou bastante ruim, foi internado, foi para Santarém, passou por cirurgia. Agora tem que fazer uma nova cirurgia, não tem mais o tato na mão em decorrência desse corte. E o rapaz que fez isso, ele foi liberado sete dias depois, se comprometendo em custear o pagamento do tratamento aqui do cidadão, custear o tratamento do cidadão. Porém, isso não aconteceu. E agora, três meses depois, a família e o rapaz, a mãe e a vítima voltam na delegacia para mais um boletim de ocorrência, porque eles querem que o tratamento seja, pelo menos que quem fez isso com ele, possa ajudar no tratamento, já que só a família está arcando com os prejuízos. A confusão aconteceu há três meses atrás, lá no bairro do Curaxi, onde dois rapazes foram a vir de fato e um acabou sendo gravemente lesionado no braço. Você, inclusive, acompanhou essa reportagem aqui no Patrulha RBA, onde a irmã do rapaz que efetuou o golpe na vítima, ele foi preso e a irmã veio aqui na delegacia e na oportunidade ainda falou sobre o fato com a nossa equipe de reportagem. E agora, três meses depois, a mãe do rapaz que foi vítima, do Edivaldo, ela está na delegacia de polícia civil. O caso já teria sido resolvido, até porque o acusado de desferir o golpe no Edivaldo já tinha saído, já tinha sido liberado pela polícia, e se comprometeu em ajudar a vítima no seu tratamento. O problema é que agora essa ajuda não está chegando até a família e eles estão precisando que o acusado, o rapaz que desferiu até essa dada no Edivaldo, possa ajudá-lo no tratamento. Eu estou aqui com a mãe da vítima, o Edivaldo, a dona Orlandina, que vai falar com a nossa equipe de reportagem. Dona Orlandina, até o momento ele não ajuda vocês em nada? Nada, nada mesmo. Onde ele falou que o advogado dele disse que ele não podia pagar. E aí, tu não vai pagar quem mexeu contigo, foi ele? Não. Tá certo, eles brigaram, todos os dois foram errados, né? Mas ele não devia ter feito o que ele fez. Agora, eu pelejei muito, já pelejei. Três meses agora, é bom pelejar. Bruno, me arranja o dinheiro para ajudar na doença dele, que tu sabe que eu sou uma mulher aposentada, mas o meu dinheiro só se dá para, né? Assumo um pouquinho a minha conta e assumo a conta dele. A despesa está ficando toda por sua conta, então? Por minha conta. Quanto, em média, a senhora gasta com medicamentos para ele? Olha, por mês, todos os meses eu tiro R$ 100,00 de despesa de medicamento. Medicamento? É, R$ 100,00. Fora os outros tratamentos que ele tem que fazer? Fora a comida que eu compro para ele, que ele não come todo tipo de comida, né? E aí eu compro, compro frango, compro carne, botar para ele comer, porque senão, como é que ele vai comer? A senhora já chegou a procurar ele, após ele sair aqui da delegacia, todo esse período, o que ele diz para a senhora? Ele só diz que não tem dinheiro. Ah, não tenho dinheiro, o negócio está feio, o negócio está feio, eu não posso agora, D. Ronino. Se a senhora puder ir fazendo lá a sua parte, faça. Olha, eu quero que vá lá no fórum, porque tem que fazer um acordo, eu não quero prender ele, não quero mandar prender, eu quero que ele ajude, porque está saindo só da minha costa. O corte aí no braço do seu filho foi muito grave, né? Foi grave, grave mesmo. Até o doutor ficou até com medo, que não podia mais operar ele, que já tinha feito duas cirurgias no braço dele, só numa, para emendar a carne. Queria ver se emendava os tendões, as veias não conseguiu, porque não podia mais. Ele não mexe para nada, tem que carregar o braço. Ele mesmo ajuda, nossa, para vestir a roupa dele, para ele tomar banho, é assim, fica dependente de nós. De mim, macho, porque eu sou mãe. E ele não ajuda em nada, só fica me enrolando, me enrolando, me enrolando. Poxa, como eu disse para ele, ele diz, ah, porque ele vai falar no fulano, não sei o que, não sei o que, porque vai matar ele. Vai matar ele. Menino, tu sai da tua casa para te catar conversa na rua. Então vem conosco, né? Vocês não querem mais confusão? Querem apenas que ele pague o prejuízo que ele fez para o seu filho? Ou o prejuízo que ele fez. Só quero somente isso. É, outra coisa eu não quero. Filiante do Natal, isso. Eu estava bebendo lá no Badavera e ele, sempre, eu estou falando agora aí que ele ganha mil reais, né? Porque ele, vocês são lisos, eu tenho dinheiro. Aí tu sabe, a gente... A gente estava todos embriagados. Não, ele estava trabalhando na maria lá, ele trabalha lá, ele queima o forno. Eu estava bebendo lá. Aí a gente sabe, o cara é bebido, o cara vem tirar a sarro com a cara do outro e o cara fica com raiva. Aí eu dei uma porrada nele e ele me deu uma tijolada por trás, eu não vi não. Só vi quando eu estava no chão já. Depois eu subi que foi ele, ele andava falando lá na vera lá que ele ia me pegar. Aí eu digo, rapaz, se ele vir com onda, eu vou matar esse desgraçado. Mas eu não tive a chance de fazer isso. Até que eu gostava, entendeu? Eu tinha essa chance de dizer mais facada nele, mas eu não tive essa chance. Aí ele... Eu morava bem com o fronteiro da carradeira, assim, ó. Até me mudei de lá. Aluguei outra casa. Morava só lá? Não, mora eu e os meus dois enteados. E eu me mudei de lá, sabe? Pra evitar. É, pra não estar olhando pra cara dele. Nem pelaquela rua eu não ando mais. Eu desvio a rua bem longe. E ele que ainda, às vezes, passa pela rua, um dia desse ele estava numa borracharia lá perto de casa e me olhou, levantou a cabeça pra mim três vezes. Aí eu dei com a mão assim pra ele, assim, ó. Eu fiz assim pra ele. Quando ele foi lá na casa do meu irmão, foi lá, meu irmão mais velho lá, que eu acho que eu fui lá na borracharia ameaçando ele de morte. Jamais eu vou ameaçar um cara com o braço desse jeito aqui. Se fosse do lado esquerdo esse negócio, que eu sou direito. Eu tinha como me defender, mas do lado esquerdo não vale nada. Até pra comer é ruim. Depois que acontecesse aqui, ele passou por lá a rua comigo. Ele e a mulher dele. Eu não quero nem que ele fale comigo, aquele cara. Aí ele ainda veio falar comigo ainda. Só que eu não liguei, não respondi não, eu. Eu não quero que ele fale comigo. Como foi no dia pra ele desferir essa teçadada em você? Como foi? O que aconteceu no dia, exatamente? Eu não tinha visto se ele tava armado. Já vi quando ele varou com o teçado assim, desgraçado, agora tu vai morrer. Eu vi ele só com as mãos na hora, né? Eu não vi o teçado. E aí, mano, eu corri um pouco. Depois eu encarei ele, garrei ele duas vezes, mas não consegui tomar o teçado. E aí, eu não vi na hora que ele me cortou também. De noite. Eu só senti porque quando eu fiquei tonto. Sangue, perdendo sangue. Isso. Eu fiquei tonto, de lá eu garrei mais uma vez ele, joguei no chão e corri. Porque senão ele ia me cortar a marcha. Aí, eu corri pra dentro de casa, pulei uma porta, que é a porta de duas folhas, eu pulei por cima. Ainda chegou aí na sua casa? Ele queria entrar. Terminar de fazer o serviço? Era. Aí, a minha enteada, fiz alarme lá, e a vizinhança acordou. Aí, fui que a mamãe baixou de lá. Ele tava lá com o teçado. Ele foi preso. Quando a polícia chegou, ainda estava com o teçado? Tava. Porque eu já gastei o que não tinha. O Santa era em três vezes já. E agora, até hoje, se der, ainda quero ir pra Manaus, ainda hoje. Fazer o tratamento? É, ainda agora, a mamãe foi lá na olaria com ele, falando esse dinheiro lá, ele tava lá de perna cruzada, disse que não tinha. Tá se negando a ajudar, hein? É, ele tava na olaria, ele lá. A providência que vocês querem agora é que ele possa ajudar no tratamento. Eu queria mesmo que ele desse dinheiro, dar passagem pra mim embora, hoje, pra Manaus. E aí, diz que não tem dinheiro. Tá aqui. Os dois estão na delegacia de polícia civil. O Bruno, ele foi liberado sete dias depois de ter agredido aqui fisicamente o Edivaldo, agrediu com um golpe no braço. Sete dias depois ele foi liberado, se comprometeu, segundo aqui a família, que iria ajudar no tratamento, mas a família afirma que até agora ele não ajudou absolutamente em nada. E é exatamente isso que eles querem aqui na delegacia, que ele possa cumprir com o que prometeu e ajudar o Edivaldo, que está passando por dificuldade em relação ele não poder trabalhar devido à agressão que ele sofreu por parte do Bruno. Ele tem que fazer uma cirurgia em Manaus, está sem condições financeiras, e quer que o acusado, o Bruno, que foi quem vitimou aqui o Edivaldo, possa ajudá-lo. Tem que ajudar de fato, tem que ser ajudado realmente, o rapaz, que está passando aí num momento difícil em decorrência de toda essa confusão. Já que ele se comprometeu em ajudar, então que assim seja feito. Esperamos que eles possam entrar em consenso, agora que a justiça vai entrar também pelo meio. Tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa Patrulha RBA Monte Alegre, é o teu programa que te deixa muito bem informado todos os dias aqui, segunda a sábado, nós estamos aqui para te levar todas as informações. Que imagem bonita, né? De Monte Alegre, rapaz. Ô cidade linda, que me apaixonei. Coloca pra mim, Eduardo, a hora certa aqui em cima, coloca a hora certa aqui em cima. Vamos de hora certa, são 14h29 já. Então vamos correndo para a informação da repórter Linha Costa, que esteve presente ontem lá na Câmara de Vereadores, na reunião que aconteceu lá na Câmara de Vereadores, para discutir a situação de animais soltos em vias urbanas e também nas duas PAs que ligam aqui o município de Monte Alegre. Toda essa problemática foi discutida ontem lá na Câmara de Vereadores e algumas soluções, algumas deliberações para solucionar o problema foram criadas e discutidas para que se crie um projeto, um decreto, para que se ponha, para que se faça valer aqui o que já diz no Código de Postura do município, para que esses animais possam ser apreendidos e os proprietários multados. Põe na tela. Na tarde desta segunda-feira, aconteceu na Câmara Municipal de Monte Alegre uma reunião para discutir a questão de animais soltos na rodovia e também na zona urbana do município. Animais esses que vêm causando muitos acidentes aqui no município com vítimas fatais. O objetivo desta reunião na tarde desta segunda-feira era para buscar soluções para estes problemas. Primeiramente, quero agradecer a toda a equipe da RBA por estar dando esse apoio. Apoio esse não só à casa, mas sim a todo o povo monte-alegrense. Porque é um caso que, como você falou, várias vezes já foi discutido, várias vezes já foi colocada documentação através aqui da Câmara de Monte Alegre, mas, como você falou, até hoje nada foi feito. E hoje, como você pode ver, hoje nós conseguimos colocar uma reunião em prática como em caráter de urgência para que a gente possa, junto com todas as entidades que estão presentes aí, até a Polícia Militar, Depará, Cipruma, Sindicato dos Criadores, enfim, toda a população está representada hoje aqui na casa para que a gente dê um norte a esse caso que vem ceifando vida, ceifando filhos de Monte Alegre. Os problemas principais se encontram. Hoje nós somos apedrejados, nós vereadores que dizem que nós não fazemos nada, mas para quem vem à Casa Legislativa, quem vem à Câmara, pode ver e pode constatar com o que eu digo, a gente vem cobrando, cobrando e cobrando. O fato, o último fato ocorrido agora foi numa BR de competência do Estado e hoje nós procuramos o prefeito e o prefeito não colocou dificuldade em nos ajudar, tanto que hoje foi feita essa força-tarefa para que a gente possa sair daqui com o norte, inclusive tem um decreto já aqui na mão que a gente vai estar apresentando para a população, nem para a prefeitura, não é para a Câmara, para a população, para que esses males não venham mais a acontecer. Além de eu ser presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, eu também estou presidente do Conselho Municipal de Sanidade Agropecuária do município de Monte Alegre. Nós, enquanto representantes dos produtores, nós já temos feito inúmeras reuniões conversando com os produtores, conscientizando os produtores do perigo que os animais soltos nas vias pública podem ocasionar a população do nosso município. Até mesmo, juntamente com a Depará, que é o órgão que cuida dessa parte de sanidade animal do município de Monte Alegre, nós temos inúmeros registros de reuniões que nós fizemos nas comunidades de polo dessa região aqui onde fica a PA255 e até mesmo dentro da cidade com esses criadores de cavalo dentro do município. Então, nós temos feito inúmeras reuniões, já debatemos e eu vejo que não tem outra forma do que criar assim que essa comissão, criar um decreto com força de lei e eu, na condição de representante dos produtores rurais, não sou contra, não incentivo o produtor à margem da lei. Eu tenho, todos os produtores têm consciência que para nós criar os nossos animais tem que ser dentro da nossa propriedade. Então, o animal que estiver em via pública, ele está sendo manuseado de forma irregular. e quem vive na margem da lei na irregularidade tem que ser punido. Então, eu participei agora dessa reunião aqui na Câmara e vamos estar junto da comissão, vamos dar apoio naquilo que for necessário que couber a nós para coibir essa questão dos animais na via pública para que não venha a causar mais acidente com vítima fatal como vem acontecendo aí no nosso município. Igual já foi colocado agora há pouco na reunião aí, o que acontece é a Depará ela trabalha na parte de defesa agropecuária, na sanidade desses animais dentro das propriedades. Então, existe a lei 7.612 e seus artigos finurregem. Então, em nenhum desses artigos é de lá que nós podemos aprender animais onde não esteja o seu condutor levando esse animal ou trazendo. e só se esse animal estiver irregular sem a documentação oficial ou um animal doente. Então, assim, então por que nós nunca fizemos esse trabalho? É porque se nós formos pegar um animal que está solto ali na estrada ali na PA então aqui nós nós poderíamos ser configurado como furto como roubo porque eu não sei de quem é aquele animal apesar que ele está ocasionando algum acidente não justifica nós fazermos isso. Então, a partir dessa reunião amanhã que nós vamos formular esse decreto que vai ser aprovado pela Câmara dos Vereadores e sancionado pelo prefeito e com parceria com o termo de cooperação técnica entre os órgãos Polícia Militar e Adepará aí sim nós vamos estar respaldados a prender aqueles animais e o produtor vai ter que pagar pelos danos pelos custos que esse animal vai causar naquele local lá tipo vai levar lá para o sindicato então vai ter um custo de alimentação tratador e outros combustível para pegar esses animais aí sim nós vamos poder através de uma cooperação técnica com esses outros órgãos aprender esses animais mas colocando aqui nós não não é competência nossa fazer esse trabalho nós vamos fazer em parceria com esses outros órgãos através desse decreto que vai sendo criado a Polícia Militar está pronta para atuar juntamente com os demais órgãos como a Prefeitura Câmara Adepará no intuito de fazer a proteção a segurança das pessoas que irão trabalhar na apreensão caso a lei seja aprovada desses animais que estejam soltos dentro da cidade e também a margem da rodovia a gente sabe que alguns produtores podem ter uma reação um pouco descontrolada ao ver o seu animal sendo apreendido e nós estaremos lá lado a lado com os outros órgãos para evitar transtornos e a gente consiga minimizar esse problema que vem atormentando aqui os cidadãos de Monte Alegre que é causando diversos acidentes e até morte então vamos trabalhar de forma integrada a esses órgãos para evitar essas situações nós já saímos daqui com algumas deliberações já tomadas amanhã irão se reunir uma comissão que foi instalada já hoje aqui para que possa estar sendo discutido a questão de um decreto então o prefeito deve regulamentar através de decreto certas ações que serão tomadas mediante as inúmeras ocorrências de animais soltos nas vias públicas a Câmara tem se empenhado bastante está se empenhando bastante para que o governo possa estar realmente tomando as medidas necessárias para coibir esse tipo de ação aqui dentro do município e evitar que mais vidas sejam ceifadas como vem ocorrendo com frequência no final da reunião foi lido o modelo de decreto para ser implantado o decreto prevê a primeira apreensão do animal o proprietário pagará uma multa a segunda apreensão a multa é dobrada e a terceira apreensão o animal será leiloado ou doado para associações e pessoas carentes do município feito algumas já salvas nesse decreto ele será encaminhado através dessa comissão ou já foi encaminhado para o prefeito para sancionar e outra reunião acontecerá hoje com a comissão para de imediato já implantar implantar esse decreto aqui no município de Monte Alegre para fazer valer esse decreto aqui no município para a retirada desses animais de circulação então parabéns aos vereadores que tomaram uma providência parabéns ao poder público municipal que se disponibilizou a cumprir com essas deliberações que foram tomadas na Câmara de Vereadores e todos os envolvidos polícia militar deparar todos se impruma todos os envolvidos que querem que de fato essa situação claro que a gente não vai dizer que vai acabar vai extinguir não mas ameniza vai ficar amenizado toda essa situação e aí vai passar do E no bolso do proprietário desses animais ah não foi lá pagou a multa tem um prazo se eu não me engano ficou discutido entre 3 e 5 dias que é o prazo limite para esse proprietário ir até onde vai ficar apreendido esses animais para retirar o animal pagando as multas claro e se não comparecer será feito leilão ou doado para associações entidades e população carente muito bom esse decreto parabéns aos vereadores parabéns a toda a sociedade que se reuniu ontem lá na Câmara para realizar para cobrar a Cabos e Saudades o presidente do Cabos e Saudades o Neu que se esteve por lá presidente do Simprum a deparar os próprios vereadores mesmo que marcaram presença vice-prefeito do município Matheus Almeida secretário de meio ambiente o Peixe que está aí e também assessoria jurídica do município que chegaram polícia militar através do 18º batalhão comando do 18º batalhão que estiveram presente para fazer valer é lei tem que valer ah não pode autuar porque fica de competência do Estado mas tem dois órgãos estaduais aí tem polícia militar e tem a deparar então pronto mesmo vai fazendo porque até quando vai se perder vidas para que possa tomar providência não se espere pelo governo do Estado que não vai fazer nada aqui não ele não está nem aí não é parente dele que está morrendo é parente nosso aqui que estão morrendo que estão perdendo a vida quem está sendo prejudicado é nós então tem que ser tomadas providências por aqui mesmo pelo município de Monte Alegre que certamente vai ter aprovado esse decreto aí para que a população possa viajar na PA 255 e nas outras PA's com mais segurança se olha diga-se eu vou dizer uma coisa para vocês nesse decreto não está só abordando a questão de cavalo e boi não e gado não é cachorro é porco é carneiro tudo que for pego transitando em via pública sem alguém responsável vai ser encaminhado para o pátio vai ser apreendido e vai ter só sai mediante a pagar multa espero que assim seja apreendeu tem que ser pago a multa depois eu não quero ver ninguém passando a mão na cabeça ah é meu amigo é do é do do produtor ali mas ele é meu amigo vamos tirar por aqui que ninguém vai ver ah se começar a acontecer isso parceiro nem adianta eu não quero ser pessimista mas não quero que isso aconteça também pode ser até do rei prendeu aprendeu tem que pagar a multa até porque dessa multa vai sair o custeio de todo esse trabalho então parabéns essa comissão parabéns a todos que tiveram essa atitude o Leonardo Albarato como vereador o Cabo Neudson como presidente da Associação de Cabos e Soldados que foi pra cima polícia militar através do Major Taciso Costa do 18º Batalhão todos os vereadores que participaram de modo geral que não foi só um também todos estavam empenhados pra resolver esse problema parabéns a administração pública através do prefeito que também se empenhou e deu carta branca pra que fosse decidido ontem lá na Câmara de Vereadores tudo que fosse decidido seria acatado pelo Poder Público Municipal então é uma esperança de que isso pode ser resolvido né isso pode ser resolvido por quê? porque vai mexer no bolso dos proprietários desses animais e é claro eles não vão querer ter prejuízo eles vão manter os seus animais presos pra que não possa mais causar acidente na PA255 certo? cadê o celular? Lilia, traga aqui Giovanni, traz o celular aqui pra mim pra mim falar com o pessoal que estão acompanhando o nosso programa também é muita gente que acompanha o programa Patrulha RBA hoje tem como jogar o nosso Face aqui atrás Eduardo se tiver aqui no nosso telão ontem nós fizemos uma graça aqui com o Facebook pode abrir pode abrir aqui deixa eu abrir aqui a porta deixa eu pegar aqui o celular pra gente conversar com os nossos telespectadores que nos acompanham que nos acompanham é um prazer uma satisfação enorme tê-los como telespectador saiba que vocês são o principal motivo do nosso sucesso de nós estarmos aqui levando esse programa pra você todos os dias enfrentando sol chuva poeira dificuldades mas nós estamos aqui levando o programa porque nós temos certeza que você está aí do outro lado nos acompanhando deixa eu ver quem está por aqui tem muita gente aqui acompanhando o nosso programa e eu quero mandar um abraço tem foto aqui Eduardo é de aniversário vamos ter que mandar vou mandar pro meu amigo Eduardo rapidão essa foto aqui a internet está ruim mas nós vamos dar um jeito de passar rapaz que é a nossa telespectadora tem gente aniversariando e a gente vai colocar aqui já mandei pra você veja se abre lá tá bom quem está mandando aqui é a minha amiga Isabel Colado ela diz assim João Carlos parabeniza minhas duas filhas elas são gêmeas eu agradeço olha rapaz as duas filhas da minha amiga Isabel Colado estão aniversariando hoje são gêmeas estão todas de festa é festa em dose dupla lá na residência da minha amiga Isabel Colado prejuízo duplo também pra presente prejuízo duplo pra presente também rapaz Eduardo não faz eu falar isso rapaz minha amiga Isabel daqui a pouquinho a gente mostra aqui a foto da sua filha no nosso telão tá bom das duas na verdade que estão aniversariando as duas estão aniversariando nós vamos mostrar daqui a pouquinho só um tempinho pro Eduardo se preparar ali pra colocar o Face ou WhatsApp na tela daqui a pouco tem Facebook na tela também tá tá valendo João a multa nos bairros boa tarde Maria Torres é em todo lugar minha filha é em todo lugar vias públicas urbanas IPA qualquer lugar que for pego um animal cachorro porco bode carneiro cavalo boi pegou vai levar em multa vai ser apreendido e vai levar em multa e tem que tomar providência realmente é em todo lugar não tem essa de ah é porque o bairro não é em todo lugar via urbana e nas duas PAs tá aqui as duas filhas da minha amiga Isabel Colado ela não mandou o nome das duas filhas que estão aniversariando hoje mas são essas duas aqui são gêmeas estão trocando de idade parabéns felicidade muitos e muitos anos de vida como é que é? na foto ela não se parece mas tem gêmeas que não se parece mesmo Eduardo sabia disso? João o que pode acontecer com a pessoa que amarrar um cavalo no meio da rua onde passa crianças da escola Maria José do Craste 2 mande-me a resposta amigão por favor bom segundo foi falado também lá na Câmara de Vereadores esse decreto não visa somente a apreensão de animais que estão perambulando soltos mas se o animal tiver amarrado próximo da via pública as margens da via pública também vai ser apreendido por quê? porque ele também está oferecendo risco ele pode se soltar e pode correr para a via e pode acontecer um acidente tanto nas PAs quanto nas vias urbanas quando falo vias urbanas são as ruas dos bairros tá bom? então também vai ser punido os animais que estiverem amarrados próximo de via pública porque na verdade você tem que criar o seu animal num lugar adequado não adianta você criar animal em qualquer canto por aí tem que ser no lugar adequado e isso vai pegar aqui no município de Monte Alegre tá dada a resposta tá bom minha amiga? Oi João Carlos eu estou assistindo o programa me manda um alô aí meu nome é Telmo alô Telmo um abraço para você acompanhando aqui o nosso programa João dá um alô para o Vadoca e para a Dona Célia no Pajussara Maria Brito aqui está mandando um abraço meu amigo Vadoca um abraço Dona Célia um abraço Maria Brito lá no bairro Pajussara aqui no Curaxi bem em frente ao campo do Corinthians passa cavalos no meio da rua Maria Torres é Maria Torres mas isso vai acabar não esquenta que isso vai acabar João queremos também que tenha punição para criadores de cachorro pois tem cachorro que morde as pessoas não acontece nada também vão ser punidos também vão ser punidos envolve todo tipo de animais nós já falamos aqui envolve todo tipo de animais tá bom? se tiver alguma pergunta mande agora porque o programa já está quase terminando deixa eu dar uma passada aqui no Facebook deixa eu ver meus amigos do Facebook quem está me assistindo pelo Facebook meu amigo Eduardo está com fome hoje aí ele diz tomara que não preste o celular do João para a gente não ir mais com o Facebook mas ele teve azar porque prestou mesmo ruim mas prestou e não está aparecendo aqui Eduardo e agora o que eu faço? porque tem muita gente inclusive tinha uma pessoa de Goiânia assistindo o nosso programa ainda há pouco a Mônica Silva deu uma de Manaus manda um beijo para a sua sobrinha Josi Costa que está aqui em Monte Alegre acompanhando o programa a Nelly Costa Xavier moro em Manaus mas sou telespectadora sida deste programa maravilhoso valeu Nelly Costa a Alzirete Jesus de Goiânia manda um abraço para a sua família do esposo dela na Vila Limão Chico Bahia acompanhando o programa Daniel Silva um grande abraço para a minha cidade de Monte Alegre Lube Temcur manda um alô aí está mandado Lube Temcur um abraço para você obrigado pela sua audiência tem mais aí tem mais comentários aí eu não estou conseguindo acompanhar todos os comentários por aqui pelo meu Facebook né mas às vezes não aparece todos os comentários aqui aí muita gente fica me cobrando depois mas é assim mesmo né gente temos vários comentários aqui tem 18 comentários e eu consegui ler até agora só uns 5 mas tem 18 comentários aqui aí por que não aparece todos estão aparecendo aí né só aparecer os que eu li mesmo mas são 18 comentários que tem aqui na nossa página no Facebook então vamos lá tá bom já vamos sair do Facebook se não deu não deu né quando a internet está boa dá para fazer quando não está a gente fica devendo para o nosso telespectador João Parabeniza a minha neta Yasmin Gabrieli que completa quatro anos a Johnny do Curitam Fan parabéns então Yasmin Gabrieli quatro anos de idade felicidade para você um abraço do tio tá bom Yasmin Gabrieli está acompanhando o nosso programa no Curitam Fan mande um alô para o Rony Mendes no Curitam Fan alô Rony Mendes um abraço meus amigos do Curitam Fan audícia total Ronaldo tu pode ter certeza que tu vai ser o primeiro que vai ser pego tá bom não vou nem fazer tua pergunta aqui mas tu vai ser o primeiro que vai ser pego ainda mais os que andam de moto tá Ronaldo um abraço para você para a Geise e para a Pequena Grazi que estão assistindo o nosso programa obrigado amigo amo o seu programa Maria José valeu Maria José um abraço para você hoje é meu aniversário Thelmo parabéns para você Thelmo um abraço felicidade para você também rapaz o que tem de gente aniversariando hoje não é brincadeira coloca o meu número na tela aí Eduardo coloca o número da RBA na tela aí que eu vou fazer um desafio agora tem muita gente aniversariando eu vou até me escorar aqui tem muita gente aniversariando rapaz e eu eu estou assim com uma saudade comer um bolo sabe tomar um refrigerante uma saudade de ir numa festa de aniversário muita gente aniversariando hoje tem muita gente aniversariando manda um pedaço do bolo para cá para a gente também rapaz meu amigo Eli Souza lá do bairro de Terra Amarela eu gosto de ler as mensagens do Eli porque sempre é um posicionamento muito bom que ele passa até que enfim tomaram uma decisão plausível espero que realmente funcione sem passar a mão na cabeça de certas pessoas que esse povo estão buscando fazendo as ruas de paz é verdade Eli Eli Souza um abraço para você obrigado aí pela sua audiência tá bom gente por hoje é só nós vamos agora almoçar eu e meu amigo Eduardo vamos almoçar agora e amanhã nós voltaremos aqui com mais uma edição do programa Patrulha RBA Monte Alegre obrigado a você que ficou conosco até nesse momento saiba que aqui você fica muito bem informado daqui a pouco às 18h50 tem Jornal da RBA com a apresentadora Linha Costa um abraço para você muito obrigado pela sua audiência amanhã eu estou de volta tchau tchau nós somos a RBA TV canal 3 Monte Alegre emissora da Rede Brasil Amazônia de comunicação amazônia amazônia do programa